Ela é velhinha, espero que sim, é frio, bem é da China. 8h32, muito bom dia, sejam bem-vindos. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Todo em clássicos, menino. Isto não é Iron Maiden? Espera aí, isto é Mahler. Não me digas que vais falar do modernista. Ah, qual é? Ah, acho que este momento foi combinado. Não, nada, nem se metou. Mas é verdade, só isto já valia a pena irmos agora, em vez de estarem a discutir, a greve dos compóis, pelo menos na zona de Lisboa, não sei se é, em todo o país. Acabou ontem, acho que é. Acho que hoje não sei, mas deve estar ainda aos resquícios. Mas não andas de comboio, o que seria? Nem sei o que é. E, portanto, vão no trânsito, olhem ao lado e dizem, ai, refágio, Mahler, dá-me logo vontade de sair e dar dois chocos. No caso não, é lindo. Bom, vamos lá a isto. Neste dia, estávamos em 1930, vamos até aos anos 20, anos 30, e morriam, é uma hermosa, em Vance. Vance? Vance. Na Côte d'Azur, isto fica perto de Antíboa. É lá que eu quero morrer. Antíboa é lindo, por causa. Na Côte d'Azur. Isso é um homem mais novo do que eu. Já estavas lá há dois anos. Já estavas lá há dois anos. Já estavas. Calo na barriga. Só um bocadinho. Calo na barriga, já disse, é uma expressão que o meu padrasto... Calo na barriga. Dizem que estão à beira. Sim, 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 de lá da cova. Não vou confundir com, eu não vou dizer. Não, não, não. Segue o teu caminho. Olha. O escritor inglês. Oh, Ana, gravíssimo. Não, não, gravíssimo. Não sei o que é. Mas fora de olhos. Não podemos dizer. Não podemos mesmo dizer. É mesmo. Aos 44 anos, o escritor inglês D. H. Lawrence. Ah. O enorme D. H. Lawrence. Ele chamava-se... Nome de rapper. Diogo. Dário. Dário Hugo. Hugo é péssimo. É o nome péssimo. Obrigado. Ele se chamava-se David Herbert. Pronto, já ficamos a saber o que é o D. H. Lawrence. Ele nasceu em 1885, lá em Inglaterra. Nasceu numa cidade mineira, numa zona mineira. O pai era, de facto, mineiro. A mãe tinha feito, na altura... Ou seja, isto é quando começa a educação em massa. Portanto, não havia propriamente cursos para ser professora. Mas houve planos de alfabetização na Inglaterra e em outros sítios. E era preciso, de repente, encontrar pessoas que ensinassem as outras a ler. Portanto, havia ali uns cursos rápidos. Para ser professora das primeiras letras. E a mãe dela tinha feito esse curso, mas adoeceu. E nunca conseguiu. Ficou de camada, não sei o quê. É um bocadinho triste. E esta cidade mineira, o nosso D. H. vai viver sempre a sua obra. Neste mundo entre ainda correr no meio dos campos. E depois a parte industrial. Claro, esta dicotomia onde ele favorecia a vida no campo do que a vida nas minas. Não sei porquê a vida nas minas é divertida. Muito agradável. Tens um horário... Olha, ordenado ao fim do mês... As minas de ódio e velas. Está ali e claro, essas minas. Bom, o pai era mineiro e, entretanto, ele próprio vai fazer esse curso que a mãe tinha feito para dar aulas. Ainda arranja uma posição como professor. Até que fica também doente ele próprio, que tem tuberculose. Para que ele, se calhar, tinha as minas. Não lhes falta nada. Ai, mas as minas não ajudavam nada à tuberculose. Nada. Então, ele tem que desistir daquele sonho. Lá fica de cama. Mas lê muito, muito, muito. Desistir daquele sonho. Sim, coitadinho. Coitadinho. E, enfim, de uma realidade social muito dura. Sim, sim. E ele lê muito, 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 muito. Desde miúdo. Lê muito, muito, muito. Os pais a avisar aquilo da cada vez. Não faças isso. E, pronto. E vai publicar o seu primeiro livro, ainda bastante miúdo, em 1910, The White Peacock. E é logo um bocadinho uma escandaleira. Os temas que ele escolhe e ele vai ser, de facto, como a Ana bem notou, é um escritor modernista. E, portanto, vai ser ao longo da sua vida. Obrigada. É um tipo muito, muito, muito original sempre e sempre muito mal recebido ao longo do seu tempo. Ele especializa-se também nos contos, não é? Short stories. E os temas versam muito sobre a sexualidade e nem sempre entre homens e mulheres. durante um homem, que mutua muito entre explorar as várias variantes da sexualidade humana. E, depois, muito a questão da classe, que é uma questão, como se sabe, em Inglaterra, muito presente. E os escritores, assim, à volta dele, o Aldous Huxley e o E.M. Forster, que, confesso, é um dos meus escritores favoritos, que foram amigos dele também, que exploram muito esta ideia de alguém de classe salta. A sociedade inglesa é muito classista. Portanto, estas ideias de juntar a relação entre as classes sociais, ocupa quase a literatura toda deles no século XX, não é? Nós sabemos. Aliás, as mesmas séries do Downton Abbey é isso que exploram, no fundo. E esta ideia de sexualizar a classe operária está muito presente na obra destes miúdos. Entretanto, ele vai se apaixonar por uma mulher casada, uma alemã, uma área chegada à alemã. Já está, mãe. Sim, claro. E vai dizer assim, ah, vamos fugir. E fogem. Ela era casada com o tipo que tinha sido professor dele, aquilo era uma escandaleira grande. Mas eles lá fogem, vão viver no sul de França, vão viver em Itália. E começam um périplo, de facto, pelo mundo inteiro. Vão até à Ásia, Laos, Vietnã, Camboja. Sim. Camboja. Fizeram o Camboja todo de mota. Sim. O que já fizeram? Eles eram bem malucos. Entretanto, voltam para a Inglaterra e são mais ou menos expulsos. Ela era alemã e, durante a Primeira Guerra, eles disseram assim, a senhora agora faz-se eu vou levar-se embora. E vai. Mas ele continua, vive na América também, escreve bastante sobre a América e vai sempre publicando. Ele escreveu muitos, muitos, muitos livros e eram sempre bastante mal recebidos e ele era considerado quase um escritor pornográfico. Quem é que bancava isso? Olha, muitas vezes, ideações de autor dele próprio. Sim. É verdade. E era considerado um lixo ordinário. Morreu sem grande destaque na sua vida. Ele morreu muito novo, tuberculose. Sim. E, portanto, a vida toda considerado aquele tipo que escreve aquelas coisas muito ordinárias. Mas, aliás, perguntas bem. Porque o seu último livro é uma edição de autor de que houve apenas 200 exemplares, vendidos praticamente só em Itália, em Sul de França, onde ele vivia. Que hoje nos parece ridículo, porque é um dos pilares da literatura do século XX, que é o amante de Lady Chateley, que explora exatamente, foi considerado pornográfico esse livro. E é até mais ou menos a boleia disso que falo. Ele é publicado ainda na vida dele, não é? 200 exemplares, Jesus. Quem gastou um testão furado naquilo. Há milhões, milhões mesmo. E aquilo explora, de facto, é baseado numa história mais ou menos real. Uma mulher da classe alta, Lady Chateley, que se apaixona por um... Que se apaixona, quer dizer, tem um envolvimento sexual, sobretudo, com um homem da classe operária. E o livro, há um tipo que tenta publicá-lo em Inglaterra, a Penguin. 30 anos mais tarde, em 1960, 30 anos depois de ele ter morrido, diz, bem, vamos lá publicar isto. Circulava às vezes versões muito cortadas, porque tinha muitas vezes duas palavras de quatro letras, que eles consideravam... Uma começa por F, e outra começa por C. Era quatro letras, F. Já toda a gente chegou lá. Mas eu não. E C, com quatro letras também? C? Ah, C sei. É inglês, não é? Ah, ok. Mas é igual. Certo de tudo. E então, o que é que acontece? A Penguin publica este livro... Uma opção integral. Uma opção integral. Primeira vez que é publicada. Sem limpezas. Integralmente. E isto vai dar um caso judicial, que é um separador de águas na questão da censura aos livros. Estamos em 1960. Ainda agora. Sim, e aquilo é levado a tribunal. E havia uma questão na lei que era, se houver provado mérito artístico, o livro pode passar. E claro, a acusação do Ministério Público inglês dizia, isto é uma porcaria. E é quando finalmente começam a aparecer todos os amigos dele, gente já completamente consolidada, não é? A dizer assim, não, não, este tipo é incrível. E ele começa a ganhar o seu lugar finalmente ali, como um escritor incrível que foi. Eles ganham, e a Penguin ganha o caso, é usado depois para o resto da censura, faz jurisprudência. E um livro que tinha tido uma edição de autor de 200 exemplares, vende essa edição da Penguin logo à cabeça. Três milhões de livros. Incrível. Também foi um bom marketing, não é? Claro. Sim, claro. Mas é... Sim. Se é um livro proibido e censurado, que de repente está... Claro, claro. E ele só cinco anos depois é que vai ser publicado na América, esta versão. A América muito... Púdica. Púdica, claro. E vai ser uma bíblia para a revolução sexual que estava a acontecer nos anos 60 na América. É muito fixe. E depois, claro, começam a aparecer todos os forças da vida a dizer que ele era o melhor da nossa geração. Engraçado, o tipo que morreu sem fazer ideia que isso lhe ia acontecer. Claro, o que eu acho muito fixe. E hoje ele é um dos grandes escritores do século XX, o mais importante dos modernistas, provavelmente. E é engraçado que tenha levado estes 30 anos a ser reconhecido, porque fica muito em linha com as suas famosas últimas palavras, muito irónicas, que é... Estou cada vez melhor. I'm getting better. Se for a sua saúde, ironicamente. Claro. O D. H. Lawrence morreu faz hoje 93 anos. Fuck. Cante. Aham! Aham! Vamos todos morrer.